Capítulo 6 O Trabalho Ouvimos as palavras de Jace com muita atenção, pois aquela situação em que nos encontrávamos configurava-se inédita em nossas experiências de recém-desencarnados. Outro detalhe muito importante, outros desencarnados que não pertencem à nossa colônia também frequentavam essas aulas. Alguns irão vê-los, outros não. E é importante, meus irmãos, que aprendemos a partir de agora a observar silenciosamente o que acontece à nossa volta. As palavras de nossa instrutora iam nos deixando tensos, mas repletos de expectativa, e nos entreolhávamos na busca de algum consolo. A esta hora, notamos que já havia entre nós vários encarnados, filhos dos trabalhadores e evangelizadores ali presentes, que chegaram um pouco mais cedo. Enquanto aguardávamos o horário da aula, foram chegando mais e mais alunos, de modo que passados cerca de 20 minutos, a sala estava repleta, com cerca de 30 jovens encarnados. A partir daí, pudemos entender melhor o que Jace nos dissera. Muitos dos jovens ali presentes entravam acompanhados de alguns desencarnados, e haviam espíritos bem variados os acompanhando. Uns bem-fazejos, que os guiavam em seus atos. Outros, nada agradáveis, seguiam alguns de perto, e lhes instigavam a impaciência e a fadiga. Em uma sala espiritual quietos, observávamos e tomavam notas de tudo que presenciávamos. A aula, então, foi iniciada com várias músicas, tocadas ao violão pelo casal de evangelizadores, muito risônios e agradáveis. Após a prece inicial que nos banhou com novas forças, iniciou-se o tema Perdão das Ofensas. E durante cerca de uma hora, nossos professores encarnados palestraram a respeito, utilizando exemplos de cada um ali presente, para aplicá-lo às nossas vidas. Foi muito elucidativo, e claro, é sempre bom ver os temas do evangelho sendo abordados de uma forma diferente. Uma coisa muito clara ficou entre nós, iríamos reencarnar em algum momento do nosso futuro. E essa aula de evangelização eram extremamente necessárias a todos. Era de suma importância que aprendêssemos o máximo possível sobre como viver na Terra, sob as luzes da doutrina cristã. Como nos comportarmos quando voltássemos à carne? No mundo espiritual, aprendíamos muito, era claro, mas só no contato com os encarnados poderíamos nos preparar para a vida no mundo terrestre. Já havíamos entendido alguma coisa sobre a vida do espírito, mas deveríamos saber ainda mais sobre o que era a vida corpórea. Era fundamental não perdermos o vínculo com os encarnados e o dia a dia, junto às tentações da carne. No mundo espiritual, tudo era muito lindo, mas era uma realidade que nos afastava mais e mais das sensações da matéria. Sem o contato com a rotina da Terra, nos tornaríamos alienados da vida material e, quando voltássemos, correríamos o risco de pôr tudo a perder, sonhando com mundos etéreos. O intercâmbio era a única forma de nos mantermos pé no chão ante nossa realidade espiritual e o futuro material que nos aguardava. Para nós, a evangelização na Terra poderia ser chamada de aulas de conduta encarnada, onde aprenderíamos qual a melhor maneira de viver de volta ao corpo. Ao fim da aula, ficamos a observar nossos irmãos encarnados indo embora. Foi uma excelente aula e me pus a pensar sobre quanta coisa perdemos em nossa vida. Tantas oportunidades de melhorar, conhecer novas culturas e novas pessoas. Jesse propôs que dessemos um passeio, ocasião em que Jorge se levantou e me encarou por alguns segundos. Ávida por falar-lhe mais um pouco, cheguei mais perto. Boa aula, não foi? Ele sorriu concordando com a cabeça. Queria pedir desculpas por aquele dia, as que extrapolamos. Ah, sim, verdade, é importante nos educarmos. Amigos? Sim, amigos. Mas dessa vez não nos abraçamos, nem apertamos as mãos, temendo as novas reações de nossos corpos, ainda sensíveis ao contato físico, ou melhor, extrafísico. Fomos então conhecer as dependências daquela casa espírita e suas atividades. Ali, uma grande quantidade de espíritos trabalhava ininterruptamente. Havia áreas para o conhecimento de entidades, salas de arquivo, bibliotecas, laboratórios, centros de energização e, claro, o espaço das famosas reuniões públicas. Conhecemos a sala de estudos mediúnicos e também o local reservado às reuniões de desobsessão, uma área da qual conhecíamos apenas a teoria e, mesmo assim, superficialmente. Novas portas se abriam para nós e novas oportunidades de estudo e trabalho surgiam em nosso caminho. Estávamos progredindo, enfim. Passado alguns meses no quais nossa rotina permaneceu quase inalterada, Keila surgiu radiante à porta de nosso dormitório, com um papel entre as mãos. Olá, sumida. Por que essa cara sapeca aprontou alguma coisa? Falei rindo. Sim, acho que aprontei um pouco. E me entregando o papel já foi falando. Não diga não. Ao abrir a folha, vi que era uma carta assinada por Nira Zicelli, me autorizando a trabalhar junto à Keila nas reuniões da casa espírita que visitávamos. Mas eu não perdi nada. Por que fez isso? Diga que vai, diga. Para mim, era uma ótima oportunidade. Ansiava por trabalhar, ser útil, desenvolver novos talentos. Adorei a ideia. Posso fazer uma pergunta antes? Ora, pergunte logo. Você vai ser minha instrutora? Mas é claro. Ah, espertinha, você queria uma escravinha, né? E caímos na gargalhada com a piada. Abraçamos-nos ternamente. Keila era como uma irmã para mim. E mesmo após dias ausentes, nossa amizade se mantinha. Conversamos por alguns minutos ainda e nos despedimos. Eu já iria descer à terra a partir da próxima semana. As reuniões eram frequentes. Havia três durante a semana e mais a evangelização aos domingos. Trabalho não faltaria. Como era apenas uma aprendiz, essa, com certeza, seria a primeira casa espírita de muitas em que trabalharia. Se ela entendendo que eu já estava madura, me indicou também para uma tarefa na Colômbia. Auxiliar as recém-chegadas, já que todas demonstravam alguma confusão a respeito da realidade em que vivíamos. Assim, quando chegava uma menina nova, logo eu era chamada como uma espécie de auxiliar de tutela. Era um trabalho e tanto porque me exigia ir ao hospital quase diariamente, acompanhar as novatas, junto com Sally e outras tutoras. Arrumava os quartos, via de tudo se tudo estava no lugar certo. Mentalizava roupas, buscava comida, uma infinidade de afazeres, incluindo conversar e muito. Nem eu sabia que poderia ser tão tagarela. Minha presença quebrava um pouco a atenção das primeiras horas como desencarnadas, talvez pelo meu perfil, jovem, delicada, com voz suave. Todas simpatizavam facilmente e era divertido no final das contas. Quase três anos após minha desencarnação, eu entrava em frenético ritmo de trabalho, me ocupando durante o dia e uma parte da noite. No começo me cansava muito, mas depois nem vi o tempo passar. Como nossas percepções na Terra são distorcidas, o cansaço transforma nossas ondas mentais e nos limita em nossos afazeres. Nossa necessidade de sono nos torna pesados e desanimados. No mundo maior, apesar de ainda termos nossas pausas, o tempo todo nos sentimos dispostos e prontos para a próxima atividade. A mente funciona a uma velocidade impressionante e há momentos que parecemos prontos para aprender tudo ao mesmo tempo. Notei que, de certa forma, o trabalho na Casa Espírita era uma extensão do meu trabalho na colônia. Continuei organizando coisas, encaminhando desencarnados e conversando um pouco com todos os que tinham dificuldades. Sally devia me achar com cara de psicóloga ou algo mais, mas ela dizia que eu tinha facilidade em me expressar, por isso estudava outro idioma na Terra, mas que eu mesma havia suprimido esse dom de outras vidas. Achava os encarnados engraçados quando seus salões em dia de reunião pública agregavam cem pessoas, já se alegravam comemorando a casa cheia, mal sabiam eles da Assembleia Desencarnada, que em minhas contas chegavam a duas mil pessoas. Eram multidões que iam à casa, vindo até de outros países. Nas reuniões públicas, havia um nítido envolvimento entre desencarnados e encarnados, que quase não percebiam nossa presença em suas atividades, mas éramos muitos e atuávamos em todas as áreas. Atendíamos a outros desencarnados que chegavam em comboios ou sozinhos em busca de uma palestra ou algum consolo. Outros fluidificavam a água através da imantação mental e da imposição de mãos. Havia aqueles que faziam uma espécie de segurança, impedindo que arruaceiros quebrassem a harmonia dos trabalhadores. E havia atendimento médico para espíritos diversos. Quando a palestra iniciava, vários companheiros do plano espiritual atuavam junto ao palestrante, fazendo uma corrente de energia em torno e através dele. É difícil explicar como isso se processava. Em vários momentos, alguns desses espíritos condutores da palestra tocavam sutilmente a mente do expositor, momentos em que se ativavam nele a percepção dos pensamentos desses auxiliares espirituais. Os encarnados viam apenas o dirigente da casa, a mesa e o palestrante em pé, mas havia ainda alguns espíritos trabalhando em conjunto para que tudo corresse bem. A sintonia entre o expositor e os assessores espirituais era boa, pois víamos que aceitava bem as sugestões mentais. Prestando bastante atenção, eu podia ver ondas de transmissão mente a mente. Notava que algumas pessoas ali presentes, quando se concentravam na palestra, faziam uma espécie de ponte, de modo que não só as palavras eram ouvidas, mas também os pensamentos eram absorvidos. Nunca vi algo semelhante e estava encantada. Minha visão parecia se dilatar e isso me entusiasmava. No momento do passe era marcado por um grande trabalho em equipe, realizado entre desencarnados e encarnados. Os passistas transmitiam energias que lhe eram passadas através de equipamentos ultramodernos. Eram grandes cargas que suportavam no momento do passe e, enquanto isso, outros espíritos, acompanhando o fluxo dos fluidos, mediam a quantidade e a qualidade de energia liberada que era absorvida pelas pessoas presentes. Havia técnicos do plano espiritual acompanhando tudo, analisando todos os pormenores do trabalho realizado, até no momento de as pessoas beberem a água fluidificada em que era analisada sua qualidade. Para mim era muita informação e perguntei a uma de nossas colaboradoras tudo aqui é analisado? Esses equipamentos captam quais são os tipos de sinais? Sim, todo o trabalho é analisado. Por exemplo, nas ondas mentais transmitidas ao palestrante durante a pré-eleção, devemos conhecer a capacidade de absorção e aceitação desses pensamentos por parte do encarnado. No caso do passe, precisamos saber se a energia que canalizamos ao passista está sendo distribuída junto com o fluido anímico de boa qualidade, porque nem todos os médios passistas sabem se estão realmente equilibrados. Se porventura algum esteja comprometido a ponto de repassar energias perniciosas, este deve ser isolado. Da mesma forma, a água fluidificada necessita de análise por meio daquele aparelho que parece um termômetro e até o ar que as pessoas respiram é analisado em busca de fluidos viciosos. Pela quantidade de pessoas, talvez você não tenha percebido, mas muitos encarnados tiveram assistência de irmãos espirituais, pois estavam desequilibrados emocionalmente ou organicamente. A palestra ajuda as pessoas a se concentrarem em assuntos elevados, abrindo a mente para novos conhecimentos. A expectativa da palestra edificante e o clima da casa espírita preparam os presentes, deixando-os mais suscetíveis aos pensamentos de mentores e amigos espirituais que aproveitam o momento para lhe fornecerem conselhos ou instruções. Notamos que suas mentes passam a funcionar melhor, mas não de todos, é claro, apenas daqueles que demonstram mais interesse. Uma excelente explicação a respeito de tudo o que eu vi até aquele momento. Eram tantas as informações que eu estava recebendo que não era capaz de assimilar tudo. Por isso, a importância da prática e da frequência nas atividades para que fosse absorvendo todas essas experiências novas paulatinamente. Certa vez de volta à colônia, fomos direto ao nosso merecido descanso, pois no dia seguinte, nova disciplina nos esperava, a literatura. Ora, mas que tipo de aula teríamos? Existiriam tantos livros assim no além túmulo? Descobri que sim, e muitos. Além dos livros de nossa biblioteca, existiam muitos outros. Obras intermináveis, nascida das mentes dos desencarnados, livros escritos por encarnados, inspirados por espíritos, outros por desencarnados, através de processos mediúnicos, que ainda não sei explicar muito bem. E os escritos foram espíritos que talvez chegassem à Terra. Durante a próxima encarnação desses, ou por algum processo mediúnico. Muitas obras de desencarnados enchiam nossas prateleiras. Eram livros científicos na sua maioria, como eu havia visto logo nos meus primeiros dias na escola. Mas também havia poesia e arte. Um que nos encantou imensamente foi mostrado por nosso professor Pollock. Era o avantajado livro de artes, contendo as obras de artistas desencarnados, que fizeram sucesso na Terra. Obviamente, os originais eram belíssimos, e as pinturas terrenas, apesar de bonitas, mas pareciam cópias menos nobres. Os artistas encarnados bebiam, na fonte espiritual, o cálice da criatividade. Muitos encarnados frequentavam bibliotecas e galerias de arte do mundo maior, em desdobramento, buscando novos conhecimentos ou inspiração para os seus trabalhos. Foi uma aula muito produtiva, que me abriu a mente para novas questões. Professor, existem muitas colônias frequentadas, tanto por desencarnados quanto encarnados? Sim, várias. Esta que não tem esse perfil, são permitidas apenas algumas visitas controladas, mas em muitas outras, há um intenso trânsito de almas, que durante o sono, visitam as colônias por todo o orbe, participando de aulas, cursos, ou trabalhando em missões variadas. Em muitas colônias, o fluxo de encarnados é igual ao de desencarnados, é o intercâmbio inverso, digamos assim. Dois dias depois, começava um novo trabalho que mudaria minha vida, ou minha morte, para sempre. Uma reunião chamada Desobsessão, um nome que me soava muito estranho e o caráter da atividade muito mais. De minha sala de aula na colônia não havia ninguém. Todos que encontrei na Casa Espírita eram ilustres desconhecidos. A reunião com os encarnados estava marcada às oito horas, mas todos chegavam mais cedo, por volta de três horas. Muitos tarifeiros já estavam nos preparativos finais do local quando cheguei. Alguns técnicos mediam as energias do ambiente, enquanto outros de posse de luzes que desconhecia emitiam rajadas elétricas de odor estranho. Esferas, que pareciam feitas de metal, mas eletrizadas, estavam em suas mãos. Fiquei hipnotizada por essa tarefa exótica. Um deles engueu a palma da mão onde repousava o pequeno globo que imediatamente levitou, girando, circulando por todo o ambiente, acima de nossas cabeças e voltando às mãos abertas de seu dono. Ouvi dizerem, está limpo. Outros anotavam dados em pranchetas holográficas. Em outro ponto do salão, alguns espíritos levitavam certo número de assentos, posicionando-os como em uma audiência, voltados para uma mesa com cadeiras em torno. Entendi que haveria uma reunião naquele local e seria assistida por todas nós. Por volta das quatro horas, Keira me avisou que sentássemos, pois seríamos instruído sobre algum tema. Logo vim ir a chegar, sendo cumprimentado por um grande número de entidades e posicionar à nossa frente. Alegrei-me ao vê-lo e fiquei curiosa sobre o que seria sua palestra. Rapidamente, todos se acomodaram. Havia cerca de 20 espíritos naquele momento. Boa tarde a todos. Roguemos humildemente que as bênçãos do nosso Mestre Jesus possam nos amparar na noite de hoje. Todos aqui me conhecem e é um grande prazer trabalhar ao lado de vocês. Teremos muitos visitantes em alguns minutos, almas nobres que vêm de esferas superiores e também irmãos sofredores que vêm de abismos muito abaixo de nós. Eu rogo a todos, como sempre, que mantenham o pensamento elevado, façam orações silenciosas e procurem não julgar. Vamos apenas compreender. Assistamos a todos com serenidade e amor no coração e não nos deixemos levar pelas palavras revoltosas de nossos irmãos. Teremos hoje cinco médios ostensivos na assistência anímica e estamos otimistas com o trabalho que será realizado. Muitas mentes obliteradas necessitam de libertação e contamos com a prece de todos. Companheiros do plano espiritual superior vêm cuidar de nossa segurança e também auxiliar na cura dos perispíritos de vários encarnados através do fluido anímico dos médios. O trabalho de hoje não apresenta grandes novidades e tudo deve acontecer dentro do que já conhecemos e estamos acostumados, como sempre, acompanhando a disciplina desta Casa Espírita, que, por sua vez, obedece às diretrizes encerradas nas obras do Codificador, da Doutrina Espírita, Allan Kardec. Por volta das cinco horas, nossos convidados da noite devem começar a chegar e até meia hora antes do início da reunião, todos os desencarnados a serem atendidos deverão estar aqui. Muita fé, meus irmãos, muita paz a todos e rogamos a Deus, nosso Pai, o auxílio nas atividades desta noite. Derretia-me de curiosidade, então perguntei a Keila o que iria acontecer. Célia, logo que os convidados chegarem, será dada uma palestra pelo nosso irmão Osílio. Hoje, você é espectadora, como a maioria dos que estarão presentes. Aconselho a ouvir com atenção, refletir, fazer anotação, enfim, aprender o que puder. A reunião em si, junto aos encarnados, tem duração de uma hora e meia de prática mediúnica, doutrinação, intercâmbio e desobsessão. O dia ainda vai ser longo e recheado de novidades e aprendizados diversos. Legal, mas calma, você poderá também ser espectadora de muitas cenas tristes. Essas reuniões são muito intensas e exigem muito do nosso equilíbrio, da nossa paz de espírito. Assista a tudo tranquilamente e, por favor, não tema e não se assuste com nada. Hoje, você verá o amor de Deus em ação. Silenciosamente assenti. À medida que os minutos iam passando, as agremiações de entidades iam entrando e se assentando. A maioria parecia ter intimidade com a casa e notei que muitos se conheciam e tinham interesses mútuos. Os locais destinados aos encarnados somavam 18 poltronas, mas para os desencarnados afigurava-se amplo salão com um sem número de lugares. Parecia um teatro de arena com os assentos subindo em diagonal como em um grande cone aberto. Havia alguns lugares vazios próximo à mesa em que aconteceria a reunião. Seria essa mesa branca que se fala tanto por aí entre os adeptos de outras religiões. De qualquer forma, não era forrada com nada branco, mas com uma toalha laranja pálida decorada com flores. Os presentes palestravam animadamente, mas em tom baixo. Eu, no entanto, estava ansiosa pelo que aconteceria ali. Keila, que pensei estaria ao meu lado o tempo todo, se desdobrava em mil afazeres. Ela era muito requisitada. O sol baixava e os encarnados se posicionavam em seus lugares. Foram chegando aos poucos, sentando, abrindo livros. Notei que dois deles colocaram papéis e lápis em cima da mesa. Faltando exatos 25 minutos para o início da reunião, notei certo tumulto à entrada. Chegava, os que pareciam doentes, em macas ou cadeiras de rodas, desacordados, outros gemendo e ainda aqueles que deliravam. Nesse instante, foi pedido silêncio e que fechássemos os olhos em prece íntima. Fiz a prece particular, mas com um olho aberto. Não queria perder nenhum momento deste evento. Esses espíritos enfermos se posicionaram nos locais reservados próximos à mesa, acompanhados por outros que os assessoravam em suas necessidades. Estava tudo muito calmo e harmônico. Na hora exata da reunião, Keila sentou-se ao meu lado. Estava tão fascinada que mal notei sua presença. Célia, tudo bem? Ah, sim, muito bem. Apenas curiosíssima. É normal. Observemos. Alguns espíritos se posicionaram junto às pessoas sentadas à mesa. Entendi que iriam dar certo suporte à reunião. Após a leitura de um livro e uma prece proferida por um dos integrantes, vi um dos espíritos assessores tocar no crânio de um dos encarnados, que imediatamente começou a falar. Foi uma linda mensagem, mas Keila, vendo meu olhar indagador, disse, aumentou do médio e fala através dele, tocando o seu plexo coronário, centro das funções nervosas de seu pé-espírito. Achei a explicação bastante confusa, porém concordei e continuei observando atentamente. Após essa breve comunicação, os enfermos começaram a ser conectados aos presentes nas proximidades. Tênues fios eram entrelaçados entre os médios e os desencarnados. A troca de energia era gigantesca, como se os encarnados fossem algum tipo de bateria que alimentasse com fortes descargas o organismo dos espíritos enfermos. Era algo que não provinha do corpo físico nem do perispírito. Havia ainda um terceiro elemento constituído de energia pura e que produzia rajadas luminosas incessantes quando estimulado. Keila, algo está fornecendo energia, o que é? Parece estar cobrando o perispírito do médio. Chamamos de duplo etérico e ao invés de energia chamamos de fluido. O duplo etérico une o perispírito ao corpo em situações normais não é visto. mas em momentos de intensa troca energética pode ser identificado facilmente. Alguns dos enfermos que chegaram desacordados quando conectados ao médium acordavam gritando confusos. Os médiums naturalmente os imitavam perfeitamente deixando-se levar pelos trejeitos do desencarnado. Outros aparentando deficiências diversas quando conectados tinham seus corpos totalmente recuperados. era um processo lento e mesmo que as ligações houvessem sido feitas de antemão e muitos dos enfermos já apresentassem melhor imediata cada atendimento era feito de uma vez mesmo tendo 18 pessoas presentes. Quatro homens que Keyla chamou de doutrinadores conversavam alternadamente com cada uma dessas entidades que necessitavam se manifestar. À medida que os médios os representavam havia muitas regras e o revezamento entre os médios dava chance para sua recuperação antes de outra manifestação. Durante todo o tempo da reunião com a atuação mais discreta mas não menos importante sentados em mesas menores dois médios escreventes preenchiam pilhas de papéis orientados por trabalhadores desencarnados da casa espírita. para escrever tocavam a mente do encarnado ou lhes falavam aos ouvidos. As comunicações no geral eram rápidas quase como desabafos dos desencarnados um dos enfermos ao despertar não sabia que estava morto e mal enxergava os espíritos auxiliares que o traziam. As doutrinações mesmo ligeiras eram belíssimas e nos encantavam verdadeiras aulas de amor e respeito. Ali era realmente uma terapia aos poucos fui me emocionando com a história de cada um foram momentos de grande aprendizado. O trabalho à nossa frente corria intensamente e mesmo aqueles médios que não se prestavam a comunicação tinham suas energias aproveitadas para o tratamento dos enfermos cenas difíceis de explicar tamanha complexidade dos fatos. Aos poucos os enfermos foram sendo retirados à medida que se mostravam melhores cerca de uma hora já havia se passado. Uma breve pausa foi feita enquanto uma nova equipe se colocava de prontidão mas não eram enfermeiros e sim agentes de defesa e traziam algo semelhante a bastões dotados de uma espécie de energia. Doze deles se posicionaram ao redor da mesa e alguns se colocaram entre nós e os encarnados formando um cordão de isolamento fiquei apreensiva e olhei para Keila calma Célia está tudo bem esse é apenas um procedimento padrão nos espíritos incumbidos de manter a disciplina entre os que serão atendidos e que apresentam graus diversos de desequilíbrio são espíritos experientes que trabalham em zonas muito inferiores e abismos profundos com espíritos muito comprometidos com o mal aqueles que se ocupam em obsidiar encarnados ou desencarnados em